If you ask me, I tell you, again and again No terceiro bloco do Antenados, nós estamos falando um pouco sobre casamento Qual a visão bíblica, qual a visão do Estado E como a Igreja hoje encara essas visões diferentes É pecado, por exemplo, uma pessoa, um casal que está em união estável Eles estão em pecado? O Estado diz que não, que não é um casamento, mas é uma... Eu vou tentar achar o termo que eu estava lendo aqui Mas é uma união familiar Alguma coisa nesse sentido, que não se equipara ao casamento Mas ele tem, por exemplo Quer ver uma coisa que eu achei muito interessante, eu não sabia antes Olha, para construir uma união estável basta morar junto, certo? Errado Existem alguns requisitos, como união pública, ou seja, não pode ser escondido nem clandestino União contínua, aquela que não tem interrupção E tem, segundo eles, uma certa exclusividade Porque acho que nesse ponto que falha o pouco a união estável Tem que ser duradoura E é claro que no final ele fala aqui Não é necessária moradia sob o mesmo teto para configuração de união estável E também fala um pouco sobre uma questão de... Quando você for perguntar qual o seu estado civil você está Tem filhos e está em união estável Seu estado civil qual é? É solteiro, não é casado Então isso que complica um pouco também essas nomenclaturas Mas a minha pergunta é Como vocês entendem que as igrejas devem encarar pessoas que estão em união estável? Pelo WhatsApp, o pastor José Gonçalves, que trabalha muito com famílias Dê a sua opinião, veja só Olá André e todos os participantes do programa hoje O tema é muito sugestivo União estável Duas pessoas começam a namorar Se apaixonam Decidem morar juntas Daí resolvem oficializar a relação Entre aspas, não é? Optando pela união estável União estável Não é o mesmo que casamento Bom, essas duas pessoas se convertem Abraçam o evangelho E aí começam a viver a vida pautada pelos princípios da palavra de Deus O que impede elas de transformar então a união estável em casamento? Sabe por quê? Porque a partir do momento em que a pessoa se converte E a palavra de Deus passa a ser regra de fé na vida delas Elas precisam agora andar conforme a palavra de Deus ensina Casamento Casamento é um pacto matrimonial para toda a vida Casamento é uma aliança entre duas pessoas Feita na presença de Deus para toda a vida Então na minha opinião União estável não cabe dentro de um estilo de vida De duas pessoas que abraçaram a Jesus como salvador E agora vivem a vida pautada pela palavra de Deus Se converteu, então converte a união estável em casamento E vivam debaixo da benção de Deus Deus abençoe você André E foi muito bom poder participar mais uma vez do seu programa E a gente está falando um pouco da visão como a igreja deve ver isso Vocês entendem que pessoas em união estável estão em fornicação? Eu acho que não Eu creio piamente que não Eu defendo a legalidade Eu acho que o cristão deve procurar legalizar-se Mas daí você taxar aquilo de pecado Eu acho um problema sério Por quê? Porque o casamento civil é uma instituição relativamente nova Então todos os que viveram antes Viveram em fornicação, em pecado Se não se submeter ao crivo do Estado Casamento religioso também é uma instituição relativamente nova Não havia casamento religioso na época de Jesus, gente Naquele casamento de Cana da Galileia Não tinha um sacerdote ali para abençoar ninguém, não Era um arranjo entre famílias Então não havia papel A primeira vez que surge papel No que tanja relacionamentos humanos É o papel de divórcio Não é o papel de casamento Então você colocar um peso moral Eu acho muito complicado Por exemplo Imagine para eu batizar uma pessoa Eu tenho que perguntar Vem cá, você tem os documentos da sua casa? Ah não, eu moro lá, é posse Então eu não te batizo Porque você está aí na ilegalidade Vem cá, qual é a sua profissão? Ah, eu sou camelô Você é camelô? Você vende? Não emite nota? Não tem uma empresa registrada? Não? Você está na informalidade Eu não posso te batizar? Quer dizer Eu estava comentando aqui em Off A época que eu vivi nos Estados Unidos Havia um debate entre os pastores Acerca disso Porque a maioria dos imigrantes É ilegal E aí, como é que você vai colocar um sujeito Como o diácono da igreja Se ele é ilegal Se a qualquer momento Pode ter uma batida da imigração E ele tem que sair pela porta dos fundos do templo Então é um assunto muito complicado Prezar a legalidade, sim A minha preocupação não é se ele vai para o céu ou para o inferno No que tanja isso A minha preocupação é com o testemunho dele Diante da sociedade É com os direitos que precisam ser preservados Mas não colocar uma carga de ordem moral Só que assim, eu gosto mais do Hermes Só que acho que algumas coisas Não, não, não assim Eu acho que as comparações é assim Por exemplo, posse não é ilegalidade Calma Mas é informalidade Mas informalidade não é ilegalidade Não, assim como viver junto não é ilegal Sim, sim Mas aí É informal Sim, mas exatamente Mas aí não é a questão Aí a questão é religiosa Aí a questão é doutrinária e bíblica Não é? É diferente Agora, aonde eu quero chegar? Olha só, vamos lá Tá? A pessoa acabou de chegar agora na igreja É uma coisa Isso são pontos que a gente precisa Exatamente Deixar bem claro É, chegou agora Um casal meu Membros da minha igreja Se forem morar em união estável Para mim está em fornicação Para mim Respeitando profundamente o Hermes Não, porque que Não Eu também acredito A igreja paga A igreja paga Eu também acredito assim Exatamente Se já são membros da igreja Precisam se casar Exatamente Eu estou falando de deixar de receber alguém Beleza Exatamente O que a gente está falando é o seguinte Mas você é membro da igreja? Mas isso é uma caixa interessante do campanha É o seguinte Parece que cada casa é um caso Exatamente É, não é não Calma O cara não foi por causa de dinheiro Não foi porque onde ele morava não tinha cartório Então vem aqui Aqui tem cartório e a igreja Aconteceu isso, acho que na nossa igreja agora de batismo Jogou de casar Eu falo o seguinte Vamos casar Ah, passou de dinheiro Não, a igreja foi e pagou E fez tudo dele Acho bonito isso E se me permite um outro exemplo? Quer ver? Que aí, vamos lá Vou botar minha cara tapa aqui Mas vamos lá Aparece um casal 20 anos já junto Três filhos Você vai falar Ele se converteu aquela hora Pois é Ele não tem conhecimento Exato Mas André, a minha experiência Vou falar de coração aqui Até que nós temos um curso na igreja Chamado Casamentos com Honra Nesse curso Casamentos com Honra Quem pode participar? Quem são casados E quem não é casado Perfeito E invariavelmente Dos não casados No final do curso 90% casa Sem eu nunca falar assim Casa Entendi Porque a pessoa aprende a honrar Entende, entende o princípio Aprende a honrar Não é? Não é uma maneira de honrar? É ou não é? Agora, vamos lá Um caso que pra mim Vou botar minha cara tapa aqui Vamos lá Chegou o casal Aí, ou não Perdão, ela se converteu Ela é Ela é Ela mora com o cara Não é casada Tá? União estável Aí, ela se converteu Ele não se converteu Ela quer casar Ele não quer casar Eu abro o coração pra ela Recebo ela Mas ceiaram normalmente Ela ceia pra mim As ordenanças Exatamente Porque ela é vítima Exatamente Ou ele Ou ele Porque a mulher também pode não querer Sim, sim, sim Agora Ela diz pra mim assim Eles entraram na igreja Se converteu Não casa por quê? Aí não casa porque Ele não quer casar não Pra que casar? Isso dá muito trabalho Aí não, amado Aí não, amado Aí não E aí a questão é a seguinte A pessoa chega Se converte Ela entregou o coração a Jesus Ela entendeu a mensagem Ela recebeu aquela primeira mensagem Da salvação De que ela estava perdida E foi encontrada pelo Senhor E recebeu essa mensagem E foi salva por Jesus A partir daí A ordenança é pela fé É aquilo que você estava contando É o Eunuco que diz O que existe aí? Tem água aqui O que impede? Você creu Porque quando a fé A ordenança que é batismo E santa ceia São as ordenanças Que nós cristãos evangélicos Cremos como preponderantes De confirmação de fé e comunhão Elas são elementares Na caminhada cristã Você está chegando Recebeu o Senhor pela fé Foi salvo pela graça do Senhor E essas coisas Não vão se negociar Agora A pessoa já está na igreja São essas coisas Que nós estamos lá Já conhece o princípio Já sabe toda a história Por que ela não vai assumir Efetivamente com honra Com exclusividade Com perenidade As questões do casamento Por que não? E vai quebrar um princípio Então que estejam Há 20 anos juntas Entram na igreja Depois de um ano Dois anos Vai ter que entender Vai e vai Se estiver de coração aberto Vai Se estiver de coração aberto Eu afirmo Agora sabe onde é que pega o negocinho O César falou um negocinho Que eu conheço vários casos Ela tem uma pensão Exatamente Ó, ó, ó Não quer deixar de ganhar E se ela casar No papelzinho Ela deixa de ganhar Então ela vive uma mentira Eu já vi casos Que aí que é interessante O homem tenta enganar Deus E aí Entra um pouco naquilo que a gente fala E pensa que casamento é papel Pra Deus o casamento nunca foi papel Nunca foi cartório A gente falou isso desde o início E nunca foi celebração religiosa Por exemplo Conheço casais Que por causa disso Queriam ter Talvez uma consciência plena Diante da igreja Diante de Deus Foi para outro país Na América do Sul Casa lá É o casamento paraguaio Que não é conhecido Ou é conhecido no Brasil Ou é Las Vegas Olha lá rapidinho Sou casado Tá aqui papel Mas não tem vigência no Brasil Tá errado Não Tá errado Não no sentido de De estar em fornicação Mas tá na ilegalidade Da questão É o jeitinho É o jeitinho É o jeitinho É o jeitinho É a maldade humana O problema é a maldade humana Tem alguma coisa por trás Não tem? Porque se não casa aqui Direito aqui Não dá pra entender Tem alguma coisa por trás Tem que ter Tem alguma coisa escondida Agora eu posso colocar uma pimentinha? Vocês estão Ou um colocar Ou um colocar Eu não sei o que os meus colegas pensam Por exemplo Esse casamento com pompas Vestido de noiva Isso aí é invenção da burguesia Buscando se espelhar na nobreza Na realeza Enfim Mas virou tradição Virou E não faz muito tempo Um pastor se negaria A fazer o casamento De uma mulher de branco Sabendo que ela não era mais virgem Hoje graças a Deus Essa bobagem já caiu Mas vocês abençoariam Um casamento sem pompas Sem bolo Sem vestido de noiva Agora eu acabei de casar Acabei de casar um casal Agora duas semanas atrás Numa quinta-feira Num culto Não é o padrão Já casei vários no gabinete Calma aí Mas o senhor casaria Esse mesmo casal A pessoa que a gente quer se casar Sem a papelada Não 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 Sem a pompa Que eu também Eu não tenho nada contra a pompa Porque eu acho que Acabou 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 O único risco É que você tem que dar publicidade a isso Não sim Mas você anuncia A gente anuncia Vem testemunha Tem tudo Só que as vezes Por uma questão financeira A pessoa não quer fazer Ela não quer fazer festa Não quer fazer festa E se a pessoa não quer Por exemplo Ela vivia amasiada Ela quer se casar e tal Só que não quer tornar isso público Por quê? Porque pra todos Eles já são casados Então ela quer a benção e tal Mas não quer publicar Ah, tava empregado Antes Tem isso aí Exatamente É o orgulho O orgulho se trata com humildade É a humildade De fato A gente se alcança Debaixo da humilhação Humilhar e vos pôr Esperante a protente mão de Deus Pra que ele tenha seu tempo Para exaltar Deixa eu chamar o break Isso ainda não Deixa eu chamar o break Eu quero falar um pouco sobre Como vocês como pastores Entendem a nulidade Casamento pelo menos pra igreja É indissolúvel Não tem como Agora existem aquelas questões Por exemplo Pastor, fui obrigada Coerção Tem as regras de exceção Eu quero falar um pouco Ou então Não chegou a consumação Pastor, fomos casados Mas foi lá e Sei lá Não funciona, não deu certo Não vai E vocês acham que isso é razão suficiente Então dá pra anular Vocês apoiariam a decisão De anular um casamento Por coerção Por Enfim Alguém fez A mãe empurrou E não amava mesmo Ou chegou lá E parece que não vai funcionar A vida sexual E nunca ouvi nada Não teve a consumação Então não vou funcionar Porque não quero Vocês apoiariam A anulação De um casamento Nesse sentido Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí o antenado Volta já já Agora Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau